Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Mudanças no comando dos ministérios. Estudo das Nações Unidas mostra que Brasil está entre os 15 países que mais reduziram a desigualdade nos últimos anos. O programa vai dar mais atenção a mulheres vítimas de violência. Direitos do consumidor vão ser fortalecidos com o lançamento de plano nacional de consumo e cidadania. O Notícias da Semana começa agora. Na sexta-feira foram anunciadas mudanças nos comandos de três ministérios. Na agricultura, o ministro Mendes Ribeiro, do PMDB, vai dar lugar ao deputado federal do mesmo partido, Antônio Andrade, engenheiro civil e produtor rural. O ministro Moreira Franco, também do PMDB, sai da Secretaria de Assuntos Estratégicos e vai para a Secretaria de Aviação Civil. Já no Ministério do Trabalho, Brizola Neto, do PDT, será substituído pelo advogado e secretário-geral do PDT, Manuel Dias. A posse dos novos ministros foi neste sábado no Palácio do Planalto. O Brasil está entre os 15 países que mais reduziram as desigualdades sociais nos últimos anos. É o que aponta um estudo divulgado na quinta-feira pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que avalia questões como renda, educação e saúde. A pesquisa mostra um crescimento de 24% no índice de desenvolvimento humano, o que coloca o Brasil no grupo de países com desenvolvimento elevado. Diego mora com a mãe, que é cabeleireira e diarista. Eles dividem a casa com a avó. Com muita dificuldade, Diego conseguiu concluir o curso superior de analista de sistemas pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos, que concede bolsas de estudos integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. A educação abriu muitas portas na vida de Diego. Conforme mostram os dados do Relatório de Desenvolvimento Humano, ele é um dos milhares de brasileiros que melhorou a escolaridade e a renda graças a políticas públicas inovadoras e agora pode fazer muitos planos para o futuro. Depois que eu terminei a faculdade, nossa, abriu o meu horizonte. Não é pensando só em trabalhar ou estudar aqui no Brasil, mas também pensando em estudar fora, trabalhar fora, talvez. Os dados do Relatório de Desenvolvimento Humano 2013, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, revelam que o Brasil está entre os 15 países que mais reduziram a desigualdade social entre as 187 nações avaliadas. Entre 1990 e 2012, como aponta o estudo, o Brasil é um dos 40 países do Hemisfério Sul que melhoraram o índice de desenvolvimento humano. A taxa deu um salto de 24%. Com esse valor, o Brasil está no grupo de alto desenvolvimento humano. Quando a gente olha o relatório do ponto de vista qualitativo, o relatório não só é muito elogioso ao Brasil, como destaca o Brasil em todas as frentes importantes no que se refere ao desenvolvimento humano, à redução de desigualdades, ao crescimento inclusivo, a um novo paradigma que deve ser olhado pelos vários países no mundo. Também continuamos muito frustrados com a parte dos indicadores e com esse ranqueamento. Então, nós recebemos esse relatório com esse sentimento dividido. De um lado, o relatório qualitativo é um relatório bastante justo com o esforço que o Brasil vem fazendo e, por outro lado, os indicadores continuam parados no mesmo lugar. Nas estatísticas que eles apresentam, o Brasil não tem oito anos de jornada escolar no ensino base, são nove anos e nós temos 4 milhões e 600 mil crianças que não entraram no cálculo do relatório. De quem é a responsabilidade por essa omissão, que eu acho grave, nós vamos apurar. Nós estamos entrando em contato com o escritório que faz esse cálculo e vamos mandar uma equipe técnica do governo, inclusive do INEP, que tem todos esses dados, para fazer uma discussão com eles e buscar atualização e impedir que isso continue acontecendo. O estudo do PNUD também faz uma avaliação positiva sobre o crescimento do Brasil em áreas como emprego e combate à pobreza. Em 1990, por exemplo, os pobres representavam 17,2% da população do país. Agora, esse número caiu para 6,1%, uma queda de quase 60%. Nós temos muita certeza dos avanços que o Brasil tem com relação à redução da extrema pobreza. E se a gente for considerar nesses dados os movimentos que já fizemos, com aumento de transferência de renda para a população extremamente pobre, ao longo do ano passado são famílias com crianças de 0 a 15 anos. E agora, em março, completando o conjunto dos extremamente pobres, saindo da pobreza, quem está no cadastro único, certamente nós vamos dar um salto muito maior. Você pode acessar todos os dados do relatório de desenvolvimento humano no site do PNUD. E para levar água para os mais de um milhão de pessoas que vivem no sertão de Alagoas, um canal inaugurado na terça-feira vai distribuir água para 42 municípios da região. Localizada a 304 quilômetros de Maceió, o canal do Sertão Alagoano já tem 65 quilômetros construídos. Desde o fim de janeiro, a obra distribui água para atividade agrícola, consumo humano e animal e a três municípios alagoanos, Delmiro Gouveia, Pariconha e Água Branca. Em toda a extensão, o canal tem 15 metros de largura e 3 metros de profundidade. E as águas captadas do Rio São Francisco, que agora cortam o agreste, enchem de esperança o povo sertanejo. Vai facilitar para você plantar quem é um agricultor, plantar sua lavoura, sua verdura, essas coisas de quem trabalha da roça. Eu aqui botava água nas costas, agora tenho peixe, apicultura, verdura. Vai rodar em construções, vai rodar para nós beber, para nós tomar banho, lavar roupa que não tem. O canal do Sertão Alagoano vai ter a extensão total de 250 quilômetros. A expectativa é que esta obra do PAC-2 atenda com as águas do Rio São Francisco, cerca de um milhão de habitantes desta região do agreste alagoano. Quando estiver concluído, o canal vai levar água a 42 municípios da região mais seca do estado. A obra, planejada há 20 anos, saiu do papel depois de ser incluída no programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. O canal do Sertão Alagoano recebeu investimentos de cerca de um bilhão de reais, incluídos os 100 milhões de reais do governo estadual. Todos já sabem o que é que significa o canal Sertão Alagoano. Significa água para beber, água para os animais, irrigação para os projetos que a Codevasf vai implantar no Sertão de Alagoas. O perímetro de Pariconha, de Inhapi e de Delmiro Gouveia. Agora, serão mais de 6 mil hectares irrigados, serão mais de 15 mil empregos, cujos projetos já fazem parte do programa Mais Irrigação. Ao visitar o trecho concluído do canal do Sertão, a presidenta Dilma Rousseff também conheceu a criação de peixes que aproveita as águas do chamado Velho Chico. Nós sabemos que o destino dessa água é aquele traçado por ele. Ela sai lá do Velho Chico e chega nas torneiras das casas de cada um dos moradores dessa região. E anunciou novos investimentos. Nós vamos agora fazer não só o terceiro trecho, mas o quarto. Isso significa, para o governo federal, 1 bilhão e 100 milhões de reais. E desde janeiro do ano passado, mais de 5 bilhões de reais foram investidos em projetos para ajudar a enfrentar os efeitos da seca no país. Os recursos de programas, como garantir a safra e o boa cestiagem, por exemplo, foram para aumentar a oferta de água e garantir renda aos pequenos produtores. Os programas oferecem renda aos agricultores que tiveram prejuízos na produção em função da seca. Na quarta-feira, dia em que foi eleito o novo líder da Igreja Católica, a presidenta Dilma Rousseff divulgou uma nota cumprimentando o novo Papa Francisco, o primeiro latino-americano. Ela também afirmou que os brasileiros aguardam a vinda do novo Papa ao Rio de Janeiro, em julho, para a Jornada Mundial da Juventude. Esta visita, segundo a presidenta, fortalece as tradições religiosas brasileiras e reforça também os laços que ligam o Brasil ao Vaticano. E a presidenta Dilma Rousseff recebeu essa semana o primeiro-ministro da Nova Zelândia, John Kay. O encontro foi para tratar de temas como a cooperação nas áreas de ciência e tecnologia, energia, turismo e esportes. Foram assinados acordos no setor aéreo e para o programa Ciências Sem Fronteiras, que oferece bolsas de estudo para o exterior. O Brasil ocupa a sétima colocação quando o assunto é violência contra a mulher. Para reverter esse quadro, foi lançado na quarta-feira o programa Mulher, Viver Sem Violência. Entre as novidades está a Casa da Mulher Brasileira, o lugar onde as mulheres terão acesso a serviços como saúde, justiça e assistência social. Ela vai funcionar em todo o Brasil. Na delegacia, os agentes se preparam para mais um dia de trabalho. Histórias de brigas, agressões e ameaças são rotina por aqui. O local é o primeiro degrau de socorro para mulheres que não aguentam mais a vida de violência. Denunciar foi o único caminho que Ana, de 27 anos, encontrou para se libertar. Ainda criança, o pai agredia ela e a mãe. Quando casou, descobriu que o marido também era violento. No momento que a gente estava na rua, ele discutiu comigo e deu um murro na minha boca. E naquele momento, as pessoas que viram chamaram a polícia e eu tomei coragem, tive coragem para denunciar ele e falar do que eu vinha sofrendo. Em todo o país, são 583 delegacias especializadas que contam com a Lei Maria da Penha para frear a escalada de violência. A Central de Atendimento à Mulher, LIG 180, registrou mais de 3 milhões de atendimentos em 6 anos da lei. Segundo o mapa da violência do ano passado, de 1980 a 2010, foram assassinadas mais de 92 mil mulheres. 92% dos crimes foram cometidos por marido, companheiro ou namorado. Isso faz do Brasil o sétimo país no ranking mundial em assassinatos de mulheres. Em resposta à violência contra as mulheres, o governo lançou nesta quarta-feira o programa Mulher Viver Sem Violência. De acordo com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, o programa vai contar com a Casa da Mulher Brasileira. Além de unificar o serviço do sistema da justiça, nós teremos o sistema de assistência social e o sistema de saúde, pronto-socorro, ZUPAS, UBS, articulados por um transporte que vai transportar as mulheres de onde elas deram entrada para a Casa da Mulher Brasileira e da Casa para os demais serviços que não ficam dentro da casa. Em dois anos, vão ser investidos no programa 265 milhões de reais. A intenção do governo é unir esforços para o combate à violência contra a mulher. Ter tolerância zero significa combater e erradicar todas as formas de violência. O governo tem de fazer a sua parte e tem de estimular as próprias mulheres, lutar ao lado delas e com a sociedade em favor da causa da luta contra o preconceito, a discriminação e a violência contra a mulher. Mais incentivo para o acesso à internet de alta velocidade. As empresas que quiserem investir na ampliação e na modernização das redes de telecomunicações vão pagar menos impostos. Elas devem apresentar projetos até 30 de junho. A estimativa é investir 18 bilhões de reais nas redes até 2016. O governo isentou as empresas do pagamento de impostos como PIS, PASEP, COFINS e IPI sobre equipamentos, componentes de rede, material e serviços de construção civil. O objetivo é ampliar as estruturas do setor no país. As regras de isenção de impostos foram anunciadas nesta terça-feira pelo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. O que nós queremos com essa medida é acelerar a construção de infraestrutura para telecomunicações. Basicamente, redes de fibra ótica, redes de rádio, serviços de provimento de internet por satélite. A desoneração é estimada em 6 bilhões de reais até 2016. Técnicos do Ministério das Comunicações passaram o dia explicando aos empresários como vai funcionar o regime especial de tributação que vale até 2016. Todo o procedimento será feito por meio eletrônico. As empresas interessadas poderão se cadastrar para apresentar projetos. O prazo vai até 30 de junho. Vão ser aceitos projetos de criação, ampliação ou modernização de redes. Por exemplo, a gente quer melhorar a infraestrutura de fibras óticas para conduzir o tráfego que existe na região norte. Porque fazendo isso, melhora o serviço para o usuário final. A gente quer ampliar a rede de comunicação via rádio na faixa de 450 MHz. Porque com isso, a gente vai fazer com que o usuário na área rural tenha o mesmo serviço do que o usuário na área urbana. A fiscalização do projeto será de responsabilidade da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. De acordo com a Associação Brasileira de Telecomunicações, a Telebrasil, os acessos em banda larga, fixa e móvel chegaram a 88 milhões em janeiro deste ano. Um crescimento de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. Com os incentivos, o governo aposta na multiplicação dos investimentos por todo o país. Quando a gente melhora a infraestrutura, automaticamente a gente começa a ter um serviço melhor para o usuário final. Então, para o consumidor, o que isso vai trazer é melhora na qualidade dos serviços que são prestados para ele. Melhora do ponto de vista de diversidade, competição, e melhora também do ponto de vista de critérios técnicos de como a rede é construída para prestar um bom serviço a ele. Procons mais fortes, relações de consumo mais claras e regras mais transparentes e rígidas. Na última sexta-feira, Dia Mundial do Consumidor, foi lançado o Plano Nacional de Consumo e Cidadania. É o direito do consumidor em primeiro lugar. Uma viagem de Mário e da esposa não deu certo após a companhia aérea alterar o destino dos dois por erro no sistema. Era uma passagem com destino para Natal e foi para Londrina, totalmente diferente. E aí a gente pediu o estorno dessa passagem no mesmo instante, no mesmo minuto. Só que a companhia aérea me cobrou uma multa ainda de 50% do preço da passagem, que ficou acho que 898. E aí a gente veio reclamar isso aí para que houvesse realmente um reembolso integral da passagem. A reclamação dele não foi a única na manhã do Dia Mundial do Consumidor, aqui no PROCON do Distrito Federal. Em cada atendimento, um cidadão desrespeitado. Meu problema é que eu já dei baixa na minha conta de telefone, entendeu? E eles continuam me mandando conta para pagar. Para dar mais transparência às relações de consumo e evitar casos de desrespeito aos direitos do consumidor, foi lançado nesta sexta-feira o Plano Nacional de Consumo e Cidadania. O plano tem três linhas de ações para garantir a defesa do consumidor. A primeira ataca as causas do conflito. A segunda trata da linha de composição dos conflitos em órgãos de proteção ao consumidor, como os PROCONs. E a terceira aborda as punições dos maus prestadores de serviço. Também foi criada a Câmara de Relações de Consumo, composta pelos ministérios da Justiça, Fazenda, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Planejamento e Casa Civil da Presidência da República. Em 30 dias, o grupo deve relacionar produtos essenciais ao consumidor. Caso ocorra algum problema com esses produtos, a solução deve ser imediata, com a troca ou ressarcimento em dinheiro. Esse decreto determina exatamente isso, que em 30 dias se abra nesse processo uma discussão entre os ministros com os setores produtivos, para que finalmente se regulamente quais são esses produtos essenciais que vão dar essa garantia fundamental ao consumidor. O Plano Nacional de Consumo e Cidadania pretende fortalecer os órgãos de defesa do consumidor. Um projeto de lei enviado ao Congresso Nacional considera que acordos feitos nos PROCONs vão ter valor de títulos executivos judiciais. Além disso, o plano também vai querer regulamentar as transações do comércio eletrônico. É importante regulamentar questões básicas em relação a essa contratação, principalmente garantir as informações claras sobre quem vende e o que está sendo vendido. Os setores financeiro e de telecomunicações são os primeiros a terem ações específicas. A Anatel colocou em consulta pública por 30 dias a proposta que uniformiza as regras para atendimento, cobrança e ofertas de serviços de telefonia fixa, móvel e TV por assinatura. São os três temas que nós observamos como mais reclamados pelos consumidores, não só na Anatel, como nos demais órgãos de defesa do consumidor. O presidente do Banco Central também assinou três resoluções para aumentar a transparência das informações prestadas pelos bancos aos clientes. Assim, vai ficar mais fácil comparar tarifas e condições de contratação de serviços. Não só o banco tem que mostrar a ele previamente aquele contato inicial que ele está tendo para fazer uma operação de crédito, quanto custa de fato essa operação que ele está fazendo, como esta planilha constar do contrato que ele e o banco assinam. Para que a boa prestação de serviços também ocorra no setor público, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a necessidade de fortalecer as agências reguladoras. Dilma cobrou cumprimento de prazos e metas. Respeito ao consumidor é também prazo e meta clara. Não é possível que o serviço público brasileiro não tenha compromisso com prazo. E para estimular a inovação das empresas brasileiras, um pacote de medidas foi lançado pela presidenta Dilma Rousseff. A ideia é garantir investimentos para as pequenas, médias e grandes empresas dos setores industrial, agrícola e de serviços. Serão investidos quase 33 bilhões de reais. Para garantir a inovação tecnológica, a produtividade e a competitividade em diversos setores da economia, o governo lançou o plano Inova Empresa. Eu acredito que hoje nós estamos dando um passo muito importante para elevar a nossa produtividade e garantir a nossa competitividade. Os investimentos vão ser aplicados até 2014 e vão ser distribuídos para pequenas, médias e grandes empresas dos setores industrial, agrícola e de serviços. A presidenta Dilma Rousseff disse ainda que são necessários cumprir vários requisitos para garantir a inovação no Brasil. Nós temos de garantir taxa de juros mais baixos, períodos de carência maiores, parados de pagamentos maiores e percentual de alavancagem de capital elevado. Eu tenho absoluta consciência de que isso é pré-condição para que haja inovação. Isso é inédito na história das políticas de ciência e tecnologia nesse país. Essa concentração de recursos e a participação no programa de financiamento das várias agências governamentais que sempre atuaram no setor. O programa contempla linhas de financiamento por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e da financiadora de estudos e projetos, a FINEP. A medida inclui ainda a oficialização da Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial, a Embrap, com orçamento de um bilhão de reais. Eu penso que a Embrap, como o consoante foi dito aqui, deve reeditar, se tudo correr bem, e oxalá que num prazo mais curto, aquilo que representou para o agronegócio brasileiro a Embrapa instalada há exatos 40 anos atrás, em 1973. O empresário Rodrigo Fragola, da área de desenvolvimento de programas de computador para a segurança da informação, em 2009 criou um projeto inovador que recebeu um prêmio da FINEP. Ele destaca que o apoio do governo é fundamental para a inovação das empresas brasileiras. Do ponto de vista da inovação, é fundamental o governo ter esses programas. Porque esses programas forçam que as empresas se organizem de uma forma a enxergar melhor a inovação, que foi o que aconteceu com a gente. Contagem regressiva para a Copa das Confederações. Começam as reuniões para a conferência das equipes e dos comitês organizadores locais. Nesta terça-feira, foi a vez de Brasília apresentar os detalhes para que os jogos sejam um sucesso. Há pouco mais de três meses, para a abertura da Copa das Confederações, o governo federal começou uma série de reuniões para afinar os últimos detalhes para o evento. Na reta final de preparação, estão sendo discutidos os planos operacionais de todas as cidades-sede. O transporte, a segurança, a operação de competições, se o campo está bom ou se não está, se o campo que ele vai treinar está bom ou se não está. Esses detalhes finais de afinação, para que a gente tenha toda a Copa preparada para receber. Vai estar legal a estrutura de imprensa para as pessoas nos estádios, está afinado, a Telebrás já chegou com os cabos, e aí lá dentro a gente transferiu esses cabos para os outros lugares. Então, essa integração está no momento final que a gente está fazendo. A primeira reunião de alinhamento dos planos operacionais aconteceu em Brasília, onde será dado o pontapé inicial para a Copa das Confederações no dia 15 de junho. Mas antes disso, dois eventos vão testar a capacidade dessa arena. Tem uma série de estádios, cada um deles vai ter a sua data e a gente vai acompanhando. O importante, isso sempre foi falado tanto pela FIFA como por nós, é de que nós tenhamos tempo de testar o estádio. De acordo com o ministro do Esporte, os prazos serão cumpridos e está tudo encaminhado para que o evento seja um grande sucesso. Esse é o esforço derradeiro para que o Brasil receba as seleções, os visitantes, as delegações, com tudo preparado para realizarmos uma Copa das Confederações exemplar, que já tem sido exemplar na busca, por exemplo, dos ingressos, que tem sido recorde no Brasil em relação às edições anteriores da Copa das Confederações, mas que nós desejamos também que seja um exemplo de organização e que afirme, diante do Brasil e do mundo, a nossa capacidade para realizar com êxito o campeonato de seleções da FIFA de 2014. Depois de Brasília, o evento segue para o Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Salvador e Belo Horizonte. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. O Notícias da Semana fica por aqui. E até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.